Oh, minha flor A fantasia, a cor da minha vida Cada minuto em teu olhar O palco dos meus sonhos ganham vida Esta vida Eu guardo das manhãs O acordar contigo amanhecer Beijar teu corpo nu Um jeito de dizer Amor, bom dia Nas nossas noites de prazer Princesa dos meus sonhos És a estrela A tanta luz no teu olhar Que faz iluminar todos os santos que olham por mim Na tua luz Vive a paixão O grande amor e a ilusão De uma mulher Com miçangas de luz a brilhar Oh, meu amor Oh, meu amor Minha paixão É uma mulher Que sou eu Sei cantar Oh, meu amor Oh, meu amor De um lugar De um lugar Contigo amanhecer Contigo amanhecer Os santos que olham por mim Dos santos que olham por mim É uma mulher É uma mulher Que sou eu Sei cantar Que sou eu 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 Obrigado.